Pessoal, nosso Brasil está pegando fogo e eu preciso explicar um pouco mais sobre as duras decisões do Toffoli contra o combate à corrupção que aconteceram e também sobre a ida do Lula na Câmara dos Deputados que causou um fuzuê daqueles. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Mas antes eu preciso só prestar um esclarecimento aqui para vocês, tá? No último editorial eu falei sobre a indicação do Lula em relação ao Flávio Dino para o STF. E eu até brinquei que o Lula é que está certo. O Lula tem o projeto de poder dele e indicou um comunista que vai fazer tudo para proteger o Lula e é por isso que o Brasil está como está hoje. E aí eu falei, até uma palavra dura para aqueles que são apoiadores do Bolsonaro, eu falei que o Bolsonaro também deveria ter feito isso. Bolsonaro foi muito mais bobo do que o Lula nesse caso. E aí muita gente me criticou, afinal eu falei que o Bolsonaro... Ah, mas você falou que o Lula foi mais esperto que o Bolsonaro? Falei. Mas dá uma olhada. Eu preciso explicar só uma coisa para vocês. O Nunes Marques, e coincidentemente saiu essa matéria hoje, Nunes Marques indicado por Bolsonaro e Lula, uma aliança quase sem limites. Você sabe que o Nunes Marques foi o primeiro indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Nunes Marques, ele tem aí uma linha de raciocínio que diz que foi o Supremo Tribunal Federal, assim como o Supremo foi lá e pressionou o Lula para colocar o Dino, Há uma corrente que foi o Supremo também que pressionou o Bolsonaro e falou, olha, se você não colocar fulano, que é o Cássio Nunes, a gente vai pegar algum dos seus filhos. Então, tem essa linha de raciocínio, não abertamente, diretamente com todas as palavras, mas Bolsonaro indicou o Cássio Nunes com medo, justamente em função disso. E aí, aconteceu uma coisa agora, o Cássio Nunes acabou de dar uma vitória gigantesca para o Lula. O que ele deu para o Lula? Ele conseguiu dar mais tempo para o Lula continuar com as estatais lotadas de políticos. Ele pediu vista e está segurando um processo e poderia acabar com a lei, com a liminar que suspende a lei das estatais e que deixa o Lula colocar políticos lá dentro. Mas o Cássio Nunes não fez. E Lula agradou o Cássio Nunes colocando um desembargador amigo do Cássio Nunes lá dentro. E aí o ponto principal é, Cássio Nunes, antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, era desembargador do TRF. veio da advocacia. Ele era advogado e, muito alinhado com uma pessoa, essa pessoa o indicou ao TRF de Brasília, Dilma Rousseff. Então foi a Dilma Rousseff que colocou o Nunes Marques como desembargador, era advogado de Brasília, conhecia muito bem a Dilma Rousseff, era muito alinhado politicamente com a Dilma Rousseff quando advogado e a Dilma o colocou lá dentro. E depois Bolsonaro o indicou. Então, tá aqui o meu questionamento. Você não acha que o Lula foi muito mais esperto colocando o Dino, indo lá, apresentando os nomes, falando, ó, Stéphus, esses nomes aqui. Pois é, o Lula saiu melhor nessa. Então foi o que eu quis dizer, tá? Teve gente que até me xingou, mas eu não me importo com xingamento, não mudo minha convicção. Acho que foi um erro gigantesco, grotesco, do Bolsonaro colocar o Cássio Nunes. Acho que ele deveria ter colocado aí um derrite da vida lá dentro. Mas, enfim, vamos para as matérias que a gente precisa falar. E aí, ainda falando sobre isso, né, de certa forma, porque o Toffoli quem colocou lá dentro foi o Lula, para acabar com tudo que é combate à corrupção nesse país. Essa matéria da Malu Gaspar, da Folha de São Paulo, o Dias Toffoli cancelou a multa de 10,3 bilhões do acordo de leniência da JIF, dos irmãos Batista, né? Só que tem um detalhe, assim, tenebroso, macabro nessa situação. Adivinha quem era a advogada do Joesley e do Wesley Batista nesse processo? E eu não estou falando de 10 milhões, não. Eu estou falando bi, de babaca, com B de babaca mesmo. Então, o maior escândalo de corrupção do mundo, com a JBS, né? Agora chama-se JIF. Está com, sabe, um absurdo de dívidas, de propina que deveria ser paga. O Toffoli veio e acabou com isso. Só que sabe qual que é o mais macabro disso? Ter passado a mão na cabeça dos irmãos Batista. Acabou de sair uma matéria da Folha de São Paulo, do Estadão, não lembro. Dizendo que os irmãos Batista já estão de volta ao governo. Inclusive, tiveram autorização de comprar a energia da Venezuela para vender para Roraima. E aí, o mais macabro disso, fiz suspense, né? Vamos lá. A mulher do Toffoli, Roberta Rangel, é que era a advogada do caso. E que estava advogando para o Joesley Batista e para o Wesley Batista. E foi a mulher do Toffoli que pediu para o Toffoli, ela como advogada, para anular essa dívida de 10,3 bilhões do acordo de leniência. O que é o acordo de leniência? Os irmãos Batista sentaram diante de um juiz, falaram, nós roubamos, nós recebemos propina, pedimos desculpas ao país, mas olha só, fulano recebeu, fulano recebeu e fulano recebeu. E aí, quanto vocês pegaram? Muito. Ah, então dá para devolver pelo menos aqui, fiz. E aí, era um valor astronômico, eu não sei ao certo quanto. Sei que ainda faltavam 10,3 bilhões para eles pagarem. O que o Toffoli fez? Não precisa pagar mais não, o Brasil já está bem de grana, tá? 10,3 bilhões, tem muita gente aí que vai pagar imposto, e aí a gente recupera rápido. E a mulher dele foi a advogada do caso que pediu. Tem solução para esse país? Diz aí para mim. E aí a Renata Barreto comentou, né, essa publicação foi dela. A Dias Toffoli cancelou uma multa bilionária da JTF e a esposa dele é que advoga para a empresa. Uns chamam isso de democracia. Pois é. Voltou, a democracia voltou, que maravilha. Agora todo mundo está feliz. A república voltou à normalidade. E aí não acabou por aí, não. Esse mesmo ministro, Dias Toffoli, indicado pelo Lula, fez o seguinte. Ele liberou um bilhão. Um bilhão, ele. Ele, além de ter negado a dívida de 10 bilhões da JTF, ele liberou um bilhão em penduricalhos, ou seja, agrados, a juízes federais que haviam sido caçados pelo TCU. Magistrados poderão reembolsar individualmente até 2 milhões. Cada um. E aí o Tribunal de Contas da União falou que vai ser um dano irreversível para os cofres públicos. O dano irreversível é para a moral desse país tupiniquim chamado Brasil. O dano irreversível é para a moral daquelas pessoas que não aguentam mais. O dano irreversível é quando as pessoas, sabe, estão tão saturadas com isso e que não podem fazer absolutamente nada. Porque se for protestar, ainda pega muitos anos de cadeia. O Deltan Dallagnol criticou e falou, depois de anular as provas da corrupção de políticos da Odebrecht há um mês, depois de anular todos os processos contra o Beto Richa, a gente já falou sobre isso nos outros editoriais de ontem, hoje o Toffoli suspendeu uma multa de 10 bilhões do Acordo de Leniência da JTF e dos Irmãos Batista. Abre aspas. A esposa de Toffoli é a advogada da empresa. E aí ele conclui. Nesse Natal, quem ganha os maiores presentes é a corrupção. Trabalhe muito, porque é você quem paga essa conta. E aí o pilhado Tiago Asmar veio aqui e comentou logo abaixo, né? O Brasil está entregue, chega a ser assustador. E só o povo pode mudar isso. Eu já estou até com as minhas dúvidas em relação ao povo mudar isso, tá, Tiago Asmar? Mas vamos lá. Enfim, vamos continuar aqui. E o que aconteceu hoje? Lula foi comemorar a reforma tributária, a promulgação da reforma tributária. E aí, em matéria do jornal Metrópolis, Lula é aplaudido ao chegar à sessão de promulgação da reforma tributária, o que a Metrópolis publica aqui. Será que foi só de aplauso? Mas espera aí, será que foi só aplauso? Já começou tenso, já começou tenso. Durante o hino nacional, o que aconteceu? Os bolsonaristas, né, como dizem aí na grande mídia, ficaram de costas durante o hino nacional, em revolta pela promulgação lá no Congresso Nacional, dessa reforma tributária, que vai colocar nas costas do brasileiro, talvez um dos maiores impostos do mundo. Mundo, tá? E aí a matéria diz o seguinte, parlamentares bolsonaristas decidiram ficar de costas para a mesa diretora do Congresso durante o hino nacional. A sessão é destinada à promulgação da proposta de emenda à Constituição que institui a reforma autoritária, não, tributária, tá? A mesma coisa. Autoridades como o presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernanda Haddad acompanharam a sessão na tarde, dessa quarta-feira. Foi tudo lindo, maravilhoso, Lula chegou, foi aplaudido, acabou e ponto. Mentira. Não foi assim que aconteceu, não, tá? O que aconteceu? Vaia e mais vaia, tá? Vaia e mais vaia. Vou até colocar aqui para vocês. Matéria do Antagonista. As vaias superaram os aplausos a Lula no Congresso Nacional durante a promulgação da reforma tributária. E aí, Boluzdade, que colocou aqui um comentário, ela escreveu, ó, o cara não pode ir nem no Congresso, imagina, nas ruas. E é o que eu falo há muito tempo, eu queria vê-lo nas ruas. Mas olha só esse momento aqui. Dessa proposta, num esforço concentrado, conseguiram aprová-la ainda no final deste ano e ora promulgá-la. Impossível deixar de mencionar o esforço do governo federal pela aprovação dessa que é a maior reforma aprovada pelo Congresso Nacional. É verdadeiramente digno de nota que no primeiro mandato de um governo tenhamos chegado a um resultado tão satisfatório. Portanto, destacamos o apoio do Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. A abertura e o trabalho do ministro Fernando Haddad. A perseverança do secretário extraordinário. A cara de sem graça deles foi impagável. Do Lula e do Haddad, ouvindo todo mundo vaiando, né, foi impagável. Só que a grande questão é que, ainda bem, pra normalidade democrática, temos o Lira. E o Lira veio e deu um sabão em todo mundo. E depois do sabão, voltou à normalidade e ninguém mais vaiou. Só que não, ainda continua, tá? Olha só o que o Lira falou. O dia de consagração dessa Casa e do Congresso Nacional, com respeito, com toda a situação que os nossos cargos exigem, de pudor, e respeito a quem pensa diferente. E o que eu pediria nesta Casa, é porque o que aconteceu, aconteceu, mas que nós terminássemos essa sessão com o maior nível de respeito possível a todas as autoridades constituídas. Repito. É, o Lira tentou apaziguar. Vou colocar o comentário desse vídeo que foi postado pelo Antagonista, porque vocês sabem o quanto eu dou importância aos comentários que os internautas colocam aqui, né? O Paulo Possar é seguidor aí do Antagonista e fez um comentário que eu assinaria embaixo. Uma coisa é certa. Quando o político comemora, o povo me fodeu. Pois é. Eu acredito também nessa linha de raciocínio dele. Então, Lula foi falar, o povo vaiou, depois o Lira veio, deu um pitaco em todos os parlamentares, e aí todo mundo imaginou, é, agora ninguém vai vaiar mais o Lula, né? Só que a bronca do Arthur Lira não protegeu o Lula de novas vaias, não, e de novo aconteceu. Nós temos que agradecer a Deus, Benedita da Silva, a Deus, porque somente, somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse, vote, pela primeira vez, uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco, parabéns, Lira, parabéns aos deputados e às deputadas. É, teve mais vaia e o povo não parou, não. E aí, teve deputado que teve que vir prestar esclarecimento sobre a sua ecolumidade, né? E aí eu tô falando do Kim Kataguiri, né? Escreveu o seguinte, ele passou por aqui com toda a sua turma, mas eu estou bem, não conseguiram levar nada, pelo menos, de mim, né? Ironizou aí e fez essa postagem aqui, rápida aqui, que eu vou colocar para vocês agora. Pessoal, acabei de sair daqui do plenário da Câmara dos Deputados, o Lula veio aí com discursos, com as mesmas mentiras de sempre, comemorar, aliás, o aumento de imposto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas eu quero dizer para vocês que tá tudo bem, né? Eu tô aqui com meu celular gravando, eu tô com relógio, carteira, tá tudo aqui, eu chequei, tô tranquilo, beleza? Um abraço. Ironizou, é lógico que ele ironizou aqui, né? E aí, vale lembrar que nem todo mundo teve a mesma sorte do Kim Kataguiri dentro do Congresso Nacional. Teve um caso grave, assim, deplorável, onde o vice-líder do governo Lula agrediu um deputado dos republicanos, que hoje é base do Lula também, agrediu com um tapa na cara. Eu vou colocar a cena aqui para vocês. Lula, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula! 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 Obrigado. Pois é, pessoal, essa agressão gratuita aqui foi feita pelo Washington Quaquá, que é vice-líder do PT, contra o deputado Messias Donato, que é do Republicanos. E aí o plenário quase virou uma briga generalizada. O Nicolas Ferreira postou um vídeo aqui e vocês viram que os gritos foram Lula, ladrão, seu lugar aí na prisão. Então, as vaias foram do tipo, o ladrão chegou, olha só, aqui um trecho do vídeo aqui do Nipo. O ladrão chegou, o ladrão chegou, o ladrão chegou, o ladrão chegou, o ladrão chegou. É, aí vocês veem que o Brasil está tudo normal, gente. Com as notícias que nós trouxemos aqui, mostra que nós estamos dentro da mais plena normalidade da República Federativa do Brasil e a democracia relativa que o Brasil tem, né? Então, grande abraço, vejo vocês no próximo editorial. E aí